e fala aí pessoal tudo é tudo que sobe como é tranquilo no vídeo acho que rapaziada vem aqui pra vocês pés 2019 mod fts pra vocês rapaziada então pessoal já vai deixando seu like já vai se inscrevendo no canal se não for inscrito rapaziada e pessoal ative aquele velho assim não vai ficar só para o preço próximo vírus depois de todos que estão na leção do vídeo rapaziada e vocês vão ver pessoal gráficos kits e nem sempre atualizado gráficos estão em hd pessoal bem foda pra vocês pesando rapaziada apenas 250 mb é 300 mb família bem leve pra vocês tranquilo é só você baixar o apk o bebê ea data pessoal e o método pessoal para se fazer isso eu creio que todos já sabe tranquilo tênis família confere o game então junto é nóis falou e fui tênis família confere o game então e aí 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 Amém 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 Amém